Jaca Cedês E seu mordido é bregadeira Nosso paredão Chegou! Tudo bem? Eie, eie Bruno Rifa, eie Chegou! 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 Bazuca! Produções! Saca a peça, negão! E seu calabres! Calma, calabres! Sussurro! Chegou! Todo mundo se balançando aí! Chegou! Ô monge, tudo bem? Tudo bem? Você, tudo bem? Eie No meu comando! Monge Com volta o capacete que lá vai dar dala! Opa do capacete que lá vai dar dala! Opa do capacete que lá vai dar dala! Ponto o capacete Leite na tua cara, vem Leite na tua cara, mãe Leite na tua cara, vem Leite na tua cara, mãe Que é isso, pai? Que balanço gostoso aí Alô, bom olhar Tamo junto Alô, piscina Bota o capacete que lá vai, tá, tá lá E bota o capacete que lá vai, tá, tá lá Vem Bota o capacete que lá vai, tá, tá lá Bota, vai, 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 vai Leite na tua cara, mãe Leite na sua cara Leite na tua cara, vai Leite na sua cara Leite na tua cara, mãe Leite de mania Que que é isso? Deus do mundo está aí Um abraço estourado Leite na sua cara Leite na tua cara, vai Leite na sua cara Alô, piscina, paredão Leite, ramonzinho, tomou Receba Chegou É isso, hein Caiu no meu papinho Já era Caiu o bagulho, fui Caiu no meu papinho Já era Caiu o bagulho, fui Vem, vem, vem Não fizer O bagulho, é isso, hein? O eu sou que eu O eu sou que eu Desubro! Demorou o coja Demorou o coja Demorou o coja Vou botar, vou botar Demorou o coja Demorou o coja Caiu no meu papinho, aí o bagulho flui Caiu no meu papinho, aí o bagulho flui Vem, vem, toma, toma Meu sucro de burucu já, meu sucro de burucu já Vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar, já botar Eu vou botar Baixinho, baixinho, baixinho minha banda Eu vou botar Atenção, cadê as meninas do cabelo longo Que bate no chão, lindo, lindo, maravilhoso Só quero saber se tem um rapuzel, aí Atenção Rapuzel, choque esse cabelo Rapuzel, choque esse cabelo Hoje eu vou puxar, bagulhar, bota sem medo Hoje eu vou, vem, 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 vem Rapuzel, choque esse cabelo Rapuzel, choque esse cabelo Hoje eu vou puxar, bagulhar, bota sem medo Rapuzel, choque esse cabelo Rapuzel, graxo da demais Hoje eu vou puxar, bagulhar, bota sem medo É burro, é soco, é burro, é soco Na costela da novinha É burro, é soco, é burro, é soco, é burro, é soco, vai, vai É burro, é soco, é burro, é soco, é burro, é soco Na costela da novinha, vai É soco, é soco, é soco Solessa Zou, bebê Violério, esculacha Chegou, chegou Tudo bem com Bahia, tudo bem? Tudo bem com Bahia, tudo bem? Fude! Vá no chão, bebê 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 Vói! Vá no chão, bebê Vá no chão, bebê Fá 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 no chão, bebê Atenção, atenção Atenção Quem foi pro carnaval solteiro? Levanta a mão aí Quem foi? E quem foi casado? Por quê? Essa aqui, ó É pra aqueles que foi solteiro Pro carnaval ou solteira? Por quê? Olha isso pra solteiro Olha, vai casar com o gênio bordo Oh, para de ligar Que isso me irrita Quer me rastrear Bota um chip na minha vida Para de ligar Que isso me irrita Quer me rastrear Bota um chip na minha vida 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 Isso, loja, negão Bota um chip na minha vida Bota um chip na minha vida Bota um chip na minha vida Fói! Para de ligar, que isso me irrita Quero me rastrear, quanto chipina Para de ligar, que isso me irrita Quero me rastrear, quanto chipina Quero me rastrear, quanto chipina Veste o groove, veste o groove A lobitome, a lobitome Quebrou, quebrou Você tá no banco da frente, você tá no banco de trás Você tá no banco da frente, você tá no banco de trás Senta no banco da frente, você tá no banco de trás Senta, vai, vai, vai Senta no banco de trás Aí dança, viu? Que que é isso, mãe? Você tá devagar, mãe Você tá devagar Você tá devagar Você tá devagar Você tá devagar, mãe Senta, vai, vai Senta, vai Senta, vai Tem rifeira aí, tem rifeira aí, atenção, essa pedra é boa de jogar, essa é boa de jogar, a gente vai rifar bolha, vai rifar bolha, a carga de mediana tá presente aí pra tirar, só dezena, a dezena de mundo, atenção, a gente vai rifar bolha, vai rifar bolha, a gente vai rifar bolha, quando eu vou jogar, eu penso logo nela, quando eu vou jogar, eu penso logo nela, a pedra é segura, a dezena é da hora, a pedra é segura e a dezena é da hora Vou jogar na rifa, vou jogar na rifa, vou jogar na rifa, vou jogar na rifa, vou jogar na rifa Na RIPA, abençoa senhor Na RIPA Nós só na meia doce 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 De novo, de novo Quando eu vou jogar, eu penso logo nela Quando eu vou jogar, eu penso logo nela A pedra é segura, a dezena é da hora Vem, tudo bem? Vou jogar na rifa, vou Vou jogar na rifa Vou jogar na rifa, vou Calma, Calabreso, calma, Calabreso Vou jogar na rifa, vou Vou jogar na rifa Sou na meia-nove, fã Sou na meia-nove, fã Que grupo? Eu sou na meia-nove, fã Eu sou na meia-nove, fã Um abraço do querido Léo Oliveira Pra cima Sou na meia-nove, fã Sou na meia-nove, fã Sou na meia-nove, fã Sou na meia-nove, fã Fiquei pra cachaça aqui, tchau, aceita aí Vem as reproduções, a marca do sucesso Quebrou! Vem macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, bota a mãozinha, vai! Vem macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, bota a mãozinha, vai! Cetando, macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, vai! Macetando, 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 macetando Vem! Macetando, macetando Atenção, bebê! Atenção, bebê! Que frio gostoso pra fazer um joaquim 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 Vai, vai, vai! Que frio gostoso pra fazer o joaquim 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 Bota pra virar 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 Bota pra virar